e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia orar aquece o coração orar nos faz maiores nos fortalece nos renova as esperanças nos floresce orar nos serena alma diminui o barulho interno quando você ora está se permitindo pensar claramente ordenar as ideias respirar e sentir o milagre da conexão dentro de você nesse momento essa conexão com o superior com o universo permite que você seja capaz de perceber toda a grandeza que é seu corpo e todo o sistema que o constitui você sente e percebe seus órgãos funcionando impecavelmente sem se preocupar se eles executarão ou não suas respectivas tarefas pois eles simplesmente agem e você confia e nem pondera sobre isso ao orar você se organiza interiormente pois reequilibra seus sentidos e seus sentimentos e consequentemente obtenha uma maior sintonia consigo mesmo ao orar você se permite e aceita que todos os pensamentos que surjam tenham liberdade de fluir em sua mente sem nenhuma censura ou crítica ao orar você também é capaz de encontrar o que realmente é verdadeiro em seu ser pois é capaz de diferenciar o que é seu e o que é do outro como os seus valores hábitos e crenças para esse encontro de você com o seu eu superior não há necessidade de longos e intermináveis monólogos preces decoradas e repetidas sem sentido ou de rebuscadas palavras apenas deixar que seu coração exponha o que sente é mais do que o suficiente independente do teor do seu desconforto seu coração saberá o tamanho e o conteúdo exato ao afago de que sua alma está necessitada naquele determinado momento e se encarregará de tudo confia em seu coração ele sabe exatamente do que você precisa mesmo que você mesmo não tenha certeza todas as respostas já estão aí dentro de você é questão de organizar permitir e confiar pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia